Fala família, esse aqui é mais um episódio do quadro Vá Se Lascar E esse quadro hoje é comigo mesmo O cara mais pidão do YouTube BR Bom pessoal, eu sei que muitos de vocês dizem que eu sou o cara mais pidão desse YouTube aqui E é verdade, eu sou o cara mais pidão, né E hoje, pra não deixar de fazer a regra da casa Eu vou pedir pra vocês ajuda Por favor, ajude a Laurinha A Laurinha é um bebê de 11 meses Que todos os dias aqui no canal Todos os dias aqui no canal Absolutamente todos os dias Em todos os vídeos Em todas as lives Eu faço uma campanha pedindo pra que todos os inscritos possam ajudar a Laurinha E a Laurinha, ela tem uma doença degenerativa Uma doença grave que é a AMI Que é a doença que tem o remédio mais caro do mundo Essa medicação, ela custa, uma dose única custa 12 milhões de reais E a Laurinha precisa, a Laurinha tá correndo contra o tempo E ela precisa muito da nossa ajuda Por isso que eu abracei a campanha junto com os meus inscritos E peço todos os dias ajuda pra essa bebezinha A doença da Laurinha é a AMI Do tipo 1 Que é o tipo mais severo dessa doença Ela acaba tirando todos os movimentos da Laurinha Inclusive o sorriso E pra quem conhece a Laurinha aqui no canal Já viu alguns vídeos que eu fiz A Laurinha é um bebê extremamente sorridente Feliz E ela precisa tomar essa medicação Antes de completar os dois aninhos Lembrando que a Laurinha já vai fazer Um ano agora Muito próximo E eu peço a ajuda de vocês como eu peço todos os dias Afinal, eu sou o cara mais pidão do YouTube E eu não me canso de pedir pra Laurinha Inclusive a Laurinha é patrocinadora aqui do canal Ela entra juntamente com os meus patrocinadores com o banner E além disso, ela também entra como patrocinadora no meu Instagram E eu faço isso porque eu sei que Com o alcance que eu tenho E abrindo esse espaço pra ajudar uma vida Vale a pena ser pidão Então eu peço a você Você que tá me assistindo agora Independente se você gosta ou não de mim Invista o seu tempo Doando pra Laurinha Invista o seu tempo Ao invés de você escrever um monte de bobagem aqui Contra mim Faz o seguinte Pega esse link aqui Salvealaurinha.com.br Ou o Arroba Salvealaurinha do Instagram E compartilhe Compartilhe com seus grupos de WhatsApp Com seus grupos de família Com seu grupo de trabalho Afinal de contas Você compartilhando Você vai fazer com que mais pessoas Possam conhecer a situação da Laurinha E que possam doar Quanto mais gente souber Melhor pra Laurinha E eu vou mostrar aqui pra vocês O site da Laurinha Salvealaurinha.com.br Lá você vai encontrar todas as contas bancárias Pra que você possa fazer qualquer tipo de doação Qualquer valor Sem pagar as taxas Então Tem praticamente aqui Todas as contas bancárias possíveis Você pode fazer qualquer doação Seja mínima Ou máxima Pra vocês terem ideia A Laurinha tem recebido Grandes doações Mas mesmo assim Pessoal A Laurinha Ela A gente conseguiu com essa campanha Arrecadar pouco mais de 2 milhões de reais Se a gente pensar Que a gente precisa Fazer com que a Laurinha Tome essa dose Antes dos Dos dois aninhos É muito pouco gente A gente precisa de mais Esses que vocês estão vendo É a Ana Paula E o Evandro Que é o papai e a mamãe Da Laurinha E a Laurinha é um bebê Muito Muito alegre Gente Toda a parte cognitiva dela É normal Ela é uma criança normal Mas infelizmente A Ami Ela acaba tirando aí A movimentação dela Ela tem que Dormir com esse respirador Que vocês viram aqui Na capa Porque ela tem apneia E os pais O Evandro e a Ana Paula Eles não conseguem dormir Então eles tem que virar A noite a Laurinha De um lado pro outro Ela não pode ficar só de um lado Ela não consegue virar Então eles também não dormem Porque eles ficam monitorando A Laurinha A todo momento Então não tá sendo nem fácil Pra própria Laurinha Que é um bebê Quanto pros papais Da Laurinha Deveria ser proibido Na lei celestial Ou humana Ou de vida Uma criança tão nova Um bebê Sofrer tanto Então eu peço pra vocês Vocês todos que estão aqui Por curiosidade Entraram aqui nesse vídeo Quiseram saber Por que eu sou o cara Mais pidão do Youtube Então façam isso Invistam o tempo de vocês Compartilhando Ou doando Não invisto o tempo de vocês Escrevendo coisas Que não vão levar a lugar nenhum Muito menos pra mim Mas Pega esse tempo Que você vai digitar Alguma coisa Sobre mim E compartilha Pra Laurinha Tá bom? E pra você Que é meu hater Você que não gosta de mim Veio aqui Só pra saber Por que que eu coloquei Esse vídeo Eu vou dar uma sugestão Pra você Sugestão não Eu tenho dois palpites Do que você pensa de mim Ou você leva muito em consideração O que eu penso Pra você estar aqui Assistindo esse vídeo Ou você está investindo Seu tempo de forma errada Pense nisso Mas De qualquer forma Doe pra Laurinha Salvealaurinha.com.br E arroba Salvealaurinha Você que não gosta de mim Você que gosta de mim Não importa Mas eu vou pedir Eu vou continuar pedindo Pra Laurinha Até o dia que ela tomar Essa dose E ela conseguir Ficar livre dessa doença Tá bom? Beijo pra vocês E até amanhã Ah Deixa eu falar mais uma coisinha É Aproveita que aqui na descrição do vídeo Tem também um link da vaquinha Tá? E também se vocês quiserem Se tornar membros do canal Ou quiser me dar um superchat Durante a live Aproveita aí Eu tenho que pedir, né? Pidão Beijo, pessoal Valeu E Salve A Laurinha Beijão